Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos. Mas antes de mais nada, solta a vinheta! Bom, começando então pelo signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Deu a carta dos barcos, uma semana boa e tranquila, bom para estar planejando viagem, estar começando a caminhar as coisas de um modo diferente. Então é uma boa semana para estar caminhando as coisas na sua vida, viajando, movimentando o caminho onde tem dificuldades. Então assim, eu vi as coisas propícia para essa semana, caminhando tudo bem. Porém, é uma semana que as coisas vão caminhar devagar, como eu disse, uma boa semana para planejar viagens e planejar também o seu futuro e a sua vida. E agora, vamos para o signo de Touro. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Um pouco negativa, porque me deu a carta do rato. O rato, ele sempre fala de desgaste, de coisas acontecendo tudo assim, complicadas, enroladas. Então isso significa o quê? Eu vi em alguns momentos na sua vida passando por umas confusões. O rato, quando ele não está com medo, ele não corre, bate em todos os cantos. Isso é você, não faça nada por afobamento. Porque qualquer coisa que você faça por afobamento, você vai tropeçar, tropeçar e não vai sair do lugar e só vai se dar mal. Então tenha calma, tome cuidado com fofoca, tome cuidado com inveja e negatividade e cuide da saúde de vocês para vocês não terem nenhum sustinho aí. E quando a gente diz saúde, cuidado, tem muito a ver com a nossa alimentação, viu? Então vamos agora para o próximo signo, o signo de gêmeos. A carta dos pássaros. Uma boa semana também, porque ela fala de amizade, ela fala de companheirismo, ela fala de mais atitude. Então assim, a carta dos pássaros, ela sempre fala de companheirismo. Busque fazer a sua vida. E assim, é um bom momento para estar unindo casais, para estar participando em coisas que tem casais, que tem união. Porque as cartas aqui foram boas. Porque como deu justamente dois pássaros, eu vi justamente que é um bom momento para você estar se dedicando. Para você também estar dando algo recíproco. Ou seja, aquilo que faz para você, faça para os outros. E se eu digo de bom ou de ruim, tá? E assim, essa é uma semana tranquila, boa para parceria também. E agora vamos para o signo de câncer. A carta da montanha. Também é uma semana um pouco negativa. A carta da montanha, ela fala de alguns obstáculos, de algumas dificuldades. E assim, não é uma semana para estar investindo em nada. É uma semana que você vai ter que ter mais tranquilidade em muita coisa. Porque as cartas estão marcando você um pouco apreensivo com certas coisas. E a carta da montanha, ela fala de alguns obstáculos que vão ser rompidos de acordo com suas ações. E essa semana eu percebi que você vai sentir como se as coisas não caminhassem. Nossa, amor não anda, financeiro não anda, as coisas não me trazem felicidade. Mas fica tranquila, são fases da sua vida que você tem que passar. E agora vamos para o signo de leão. A carta da carta, ela sempre fala de organização. Eu vejo como se em alguns momentos da sua vida ela ainda tivesse um pouco bagunçada. Então a carta, ela vem falando de organização. Ela fala de notícias a caminho de coisas que você está esperando. Nossa, Lara, eu estou esperando muito a resposta de um emprego. Vai dar certo. Lara, eu estou esperando muito alguma coisa aparecer na minha vida de novo. Procure que você vai receber notícias boas. Porque a energia está muito boa para desenrolar coisas, estar consertando coisas e receber notícias de coisas atrasadas. Então eu vi uma semana muito boa. Tá bom? E agora vamos para o próximo signo, o signo de Virgem. A carta do Sol. Uma boa semana para vocês. O Sol, ele sempre fala de questões que ligam luz no fim do túnel, saúde, bem-estar, vida. Então eu vi justamente que aproveita essa energia. Tenha bem-estar, tenha mais luz própria. Busque seu próprio destaque. É uma boa semana para estar postando coisas sobre o seu lado profissional. Para estar reluzindo, para estar sendo melhor do que você se acha. Então tem coisas que você precisa buscar ser muito melhor daquilo que você acredita que você é. Tá? E é uma semana muito boa que também fala da sua intuição e visão. Então é uma semana muito propícia. Nossa, eu estou sentindo que isso vai dar certo. Vou em frente. Nossa, acho que isso vai dar errado. Não vou fazer. Tudo confie na sua intuição nessa semana. E agora vamos para o meu signo. O signo de Libra. Uma semana ruim. A carta do chicote. Essa é uma carta que está falando de alguns desafios. Cabeça cheia, acumulada. Alguns problemas que precisam ser resolvidos de você com você mesmo. Isso significa que tem muita coisa na nossa vida. Que a gente pode não estar tão assim de acordo. Nossa, eu queria que isso fosse diferente. É como se a gente buscasse por mudança. Então é como se essa semana a gente fosse entender o porquê disso. O porquê daquilo. O porquê a gente não sai desse problema. O porquê tem que resolver aquilo. Então tudo na nossa vida vai ser isso. Mudança. E a carta do chicote, ela só fala para a gente não se deixar abalar por certas coisas que vão acontecer. Então tem coisas como, por exemplo, uma crítica, algum xingamento. O mais importante é a gente não absorver essa energia. E agora vamos para o próximo signo. O signo de escorpião. A carta do cigano. Uma boa semana, viu? O cigano, ele fala de responsabilidade, autonomia. E eu percebo que o cigano vem falando para vocês. Que vocês têm que começar a ter mais ação. Muitas pessoas podem falar assim. Mas mais ação do que eu já tenho, Lara? Sim. Comece a ter ação no caminho certo. Se você está andando, andando, não está tendo ação, não está tendo resultado. Você já sabe que você tem que partir para outro negócio, para outro caminho. Porque tem coisas como se eu visse que você precisa perceber as coisas de modo diferente. Ou seja, eu tenho que caminhar. Eu posso caminhar, mas tem gente que anda em círculos. Sabe aquela pessoa que tem ação, ação, mas só gira assim, não vai para frente? E também não vai para trás? Então, pessoas que andam em círculos têm maiores dificuldades para estar entendendo a própria vida. Porque as coisas andam muito devagar. Viu? Então, agora vamos para o próximo signo. O signo de Sagitário. A carta da cruz. A carta da cruz, ela vem falando de algumas esperas e dificuldades que você vai enfrentar na área da saúde. Tem muita coisa aí que a tua saúde pode dar um susto assim. E é interessante que vocês se cuidem, tá? A saúde, ela sempre é um dos pontos assim primordiais que você precisa se cuidar e muito, viu? E a carta da cruz fala que tem muita coisa para você não se afobar, para não dar errado. A carta da cruz, ela fala de alguns julgamentos, de coisas conseguidas com dificuldade. Então, a sua vida, ela sempre vai ser assim. E essa semana, eu vi justamente uma falta de direcionamento. Você sabe o que você quer, só que tem hora que parece que te falta foco. E agora, vamos para o signo de Capricórnio. A carta da aliança. Boa semana. A carta da aliança, ela fala muito nas questões de compromisso, nos quesitos financeiro e amoroso. Então, na sua carreira profissional, que liga ao financeiro. Eu vi parceria, eu vi dinheiro entrando para o campo do amor, para você que é solteiro. Peça seu paquera, sua paquera em namoro. Se você esteja, já caso você esteja gostando dessa pessoa. Porque eu vi aqui a aliança propensa para os relacionamentos e para os empreendedores também, tá? E a carta da aliança, para você que já tem o compromisso, é importante você estar conversando melhor com o seu parceiro. Tendo mais convívio. Para você ter uma relação mais saudável. E agora, vamos para o penúltimo signo. O signo de Aquário. A carta da chave. A chave está nas suas mãos. Então, é você que abre seu caminho e é você que fecha. Isso mostra pessoas empreendedoras. Marca também algumas oportunidades surgindo para você na carreira profissional. Vi algumas novidades. Vi algumas coisas que podem te deixar, assim, bastante satisfeito. Só que as cartas falam que tudo na sua vida vai depender muito das suas escolhas. Então, tome cuidado para não fazer as escolhas erradas. Nem sempre o local que ganha mais é o local que vai te deixar financeiramente realizado. Sempre pense nisso. E agora, o último signo. O signo de Peixes. A carta da raposa. Tome cuidado com falsidade, traição, depressão. Porque eu vi justamente algumas coisas caminhando para o sentido negativo. Ou seja, a raposa, ela observa muito antes dela agir. E é isso que você terá que fazer. Se suas coisas estão pendentes para o lado negativo, observe e mude de rota. Porque tem muita coisa no seu caminho que pode caminhar fora do comum, da maneira que você não quer, e sair tudo pela culatra. Então, tem muita coisa na sua carreira e na sua vida pessoal em si que você precisa observar mais para descobrir onde estão os erros. Para, assim, você conseguir saber o caminho certo para certas coisas. Então, é uma semana ruim e toma cuidado com o auto-sabote. Tá bom? Então, resumindo, foi isso. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva no meu canal, ative as notificações. Curta muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. 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 Tchau.